A Comissão Extraordinária do Meio Ambiente e Direitos dos Animais voltou a se reunir para apreciar requerimentos Os quatro documentos pediram a realização de audiências públicas O vereador Alessandro Guedes, do PT, pede que seja convocado um debate para discutir soluções orçamentárias, administrativas e ações de melhorias para o Parque do Carmo, Planetário do Carmo e o Parque Fazenda do Carmo, em Itaquera Muito frequentado pelas famílias e eles se encontram em um estado avançado de degradação por falta de investimento público Nós fizemos uma audiência pública há dois anos atrás quase para tratar desse tema Foi anunciado pela Secretaria que existia uma previsão de investimento, de reforma naquele parque porém não aconteceu nada Retomamos o processo, a discussão com a sociedade da importância da revitalização daquele parque num grande vulto de investimento financeiro devido a alta degradação e fomos informados dessa vez que existe um projeto que vai ser executado de grande vulto, 71 milhões inclusive foi informado isso pelo prefeito para mim Já um requerimento de autoria do vereador Xichel Trípoli, presidente da comissão aborda a questão dos microplásticos em São Paulo O que a gente quer é debater o quanto é importante a gente diminuir ou até possivelmente alguns itens e deixar de usá-los esse plástico de uso único esse plástico que você utiliza por alguns instantes e descarta Esse é o grande problema que nós temos, é a mudança de hábito que a gente precisa ter e enxergar o problema que nós estamos gerando para as futuras gerações Outros dois requerimentos do vereador Hélio Rodrigues do PT foram aprovados Um deles pede uma audiência pública para avaliar o monitoramento das metas ambientais além de refletir sobre os desafios e os impactos ao meio ambiente da cidade O outro debate tem o objetivo de analisar as possíveis consequências trazidas pela revisão do plano diretor estratégico em pautas voltadas ao aquecimento global Obrigado 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 Obrigado